Aviões na pista para a 14ª edição do Aerofest promovido pelo Aeroclube de Guspé. O evento que já é uma tradição na cidade aconteceu mesmo com o tempo fechado desde o final de semana e das chuvas. Entre uma pancada e outra, os aviões partiam com passeios para os visitantes da festa e saltos de paraquedas. Lá em cima está lindo, porque a gente fica acima das nuvens, está a coisa mais linda, azulzinho lá em cima, coisa fantástica. E para salto está ótimo, o vento está bacana, está excelente e isso aqui é uma festa, né cara? É muito salto, é muito voo panorâmico, a galera curtindo, quem gosta de voar, voa, quem gosta de ver fica vendo, mas o importante é que está todo mundo curtindo. Apesar da chuva, os organizadores do evento consideraram um sucesso essa edição do Aerofest, que contou com a exposição de vários modelos de aeronaves. Foi o que a gente esperava, muito bom, apesar da chuva, do mau tempo, mas nós precisamos da chuva. E deu para conciliar bem a chuva, paraquedas, acrobacia aérea, voos panorâmicos, tudo de atrações aéreas que estava programado, aconteceu. E eu dou nota 10 para toda a equipe e para a população que nos prestigiou aí. E os paraquedistas vieram de todos os lugares. Augusto veio diretamente de Brasília, da FAB, para o evento. Eu vim na décima quarta versão, que teve as outras e eu não sabia, e outra ocupação também. Mas aí o mano Gilberto aqui chamou a gente e a gente conseguiu programar aí coisa de três meses atrás, aí deixamos outros compromissos e estamos aqui prestigiando e eu estou privilegiado com a região aqui. Muito boa.